A gente acha tão bonitinho quando o meu quintal fica assim, rosinha, com o negócio do jambu, olha. Olha, quando eu lembro dessas pedras, eu só lembro de Rose e de Rô aqui em casa. Gente, tô por aqui arrumando a sala, tô dando uma arrumadinha na casa e tô mostrando alguns conteúdos, algumas coisas pra vocês. Não tive nada, não fiz nada de manhã, só deixei um versículo pra vocês e um bom dia e não falei nada com vocês. Eu tô por aqui fazendo as coisinhas, mostrando a realidade que fala, né, gente? Gente, olha a minha mesa como tá. E tem projeto pra essa mesa, vamos mudar o tampo dessa mesa, a gente vai mudar. E tô por aqui fazendo as coisas porque dias de reconto tá com reforma aqui em casa, fica uma bagunça daquelas, né? Não adianta tá arrumando tudo, limpando tudo, que não adianta não. E na cozinha eu vou pra aqui ainda, ó. Terminando aqui a sala, eu vou pra aqui, é por etapas, e assim vai. Vou morrer por casa não, sinto muito, né? Quem gosta tudo de arrumadinho, eu também gosto de tudo arrumadinho, mas não vou tá morrendo pela casa não. A gente vai fazendo no nosso tempo, do tempo que Deus dá pra nós fazer, né? A gente que trabalha fora, eu tomo conta da minha sobrinha, fico na lojinha também da minha mãe ajudando ela. E a gente vai fazendo as coisas quando dá, né? Gente, eu era uma mulher sem noção do que era a mesa posta, né? Até ganhar esse jogo americano da arte e estilo à mesa, que foi uma amiga que mandou, né? Que ela trabalha com isso, pode fazer o seu pedido com ela, trabalha super bem. E esse suplá, quatro suplá desse, da minha amiga Ivani. Vou deixar o arroba dela marcado aí, pra vocês também fazerem pedido. Ela faz tudo em crochê, gente. Trabalho maravilhoso. Meu primeiro suplá, gente, e meu primeiro jogo americano profissional, né? Porque eu mesmo fiz os meus aí, outros aí, mas eu mesmo que fiz. Olha aí, gente, olha que etiqueta, que chiqueza, gente. Arteirista e uma mesa, trabalho maravilhoso. Trabalha com tudo pra mesa posta. E com matéria, ele tem dupla face, ó. Dois lados a gente pode usar. E pra limpar esse produto aqui, gente, esse material dela é ótimo. A gente não precisa lavar, eu passo só um paninho molhado com... Paninho molhado com multi-uso e já sai toda sujeira. E esse aqui também, super fácil de lavar. Na mesma hora eu já tô enxagando, já passo um sabãozinho e pronto. Gente, eu era uma mulher sem noção do que era a mesa posta, né? Até ganhar esse jogo americano da arte e estilo à mesa, que foi uma amiga que mandou, né? Que ela trabalha com isso, pode fazer o seu pedido com ela. Trabalha super bem. E esse suplá, quatro suplá desse, da minha amiga Ivani. Vou deixar o arroba dela marcado aí pra vocês também fazerem pedido. Ela faz tudo em crochê, gente. Trabalho maravilhoso. Meu primeiro suplá, gente, e meu primeiro jogo americano profissional, né? Porque eu mesmo fiz os meus aí, outros aí, mas eu mesmo que fiz. Olha aí, gente, essa... Olha que etiqueta, que chiqueza, gente. Arteirista e uma mesa, trabalho maravilhoso. Trabalha com tudo pra mesa posta. E com matéria, ele tem dupla face, ó. Dois lados a gente pode usar. E pra limpar esse produto aqui, gente, esse material dela é ótimo. A gente não precisa lavar, eu passo só um paninho molhado com... Paninho molhado com multiuso e já sai toda a sujeira. E esse aqui também, super fácil de lavar. Na mesma hora eu já tô enxerguando, já passa um sabãozinho e pronto. Gente, por aqui já temos uma sala arrumada, né? Digamos que sim, né? Dá uma arrumadinha por cima, né? Varrir o chão, saiu tanta sujeira, gente. Mas, como eu digo, cada dia meu esposo tá fazendo uma coisinha aqui. Bagunça temos, né? Mas tá por aqui. Agora partiu cozinha, né? Fazer algumas coisinhas na cozinha e pronto. E meu quarto também tá muito bagunçadinho também, viu? Tem roupa pra dobrar lá, mas... Depois vamos por etapas em cada cômodo. Mas por aqui tá assim. Tá até arrumadinha, não tá, gente? Meninas, olha! Olha a mudinha da rosa do deserto. Uma de Rose, uma de Bruna e uma da minha amiga Sheila. Olha, meninas, como tão ficando lindas as mudinhas de vocês. Olha, que coisa linda! Gente, bom dia! Bom dia oficial, né? Olha quem tá de obra hoje aqui em casa. Olha, rapaz, olha aqui aparecendo a minha correla aqui, rapaz. Tem vergonha, rapaz. Não existe nada pegadinha, rapaz. Trabalha! Bom dia, pessoal! Bom dia! Olha quem tá também trabalhando, gente. A William também. Olha a folga de William que tá sendo hoje. Né, William? Eita, Glória! Vou botar aqueles rios pra você. Tem gente que fica com fome e não faz comer pra comer. Eu sou uma delas. Eu tenho tanta preguiça de fazer comer, porque lá em casa eu não faço almoço. Aí eu deixei de fazer almoço pra ir comprar marmita lá no restaurante. Vem, rapaz. Gente, olha o que chegou de repente, né? Num domingo nem acreditei. Eu recebi do pago da Chopin que eu tinha comprado, né? Alguns dias. Chegou até que não demorou. Chegou rapidinho. E eu vou tá mostrando pra vocês o que foi aqui, né? Esse recebido pago da Chopin. Olha, gente. Foi minha torneira gourmet, né? Não é aquelas torneiras chiques demais, né? Mas foi o que deu. O que o bolso deu pra comprar. Aí eu comprei pela Chopin. Tava com frete grátis também. Aproveitei logo, né? Porque a pia nova tem que ter uma torneira nova, né? Eu lembrei da amiga, né? Que perguntado a ela, que é a Tami. Vou deixar o arroba dela marcado. Que eu tinha perguntado sobre a torneira dela. Tudinho. Perguntando preço, local, tudinho. Acho a torneira dela muito bonita também. Me inspirei. E comprei essa também. Me inspirei no lado dela, né? Na casinha dela. Olha, gente. Foi minha torneira gourmet, né? Não é aquelas torneiras chiques demais, né? Mas foi o que deu. O que o bolso deu pra comprar. Aí eu comprei pela Chopin. Tava com frete grátis também. Aproveitei logo, né? Porque a pia nova tem que ter uma torneira nova, né? Eu lembrei da amiga, né? Que perguntado a ela, que é a Tami. Vou deixar o arroba dela marcado. Que eu tinha perguntado sobre a torneira dela. Tudinho. Perguntando preço, local, tudinho. Acho a torneira dela muito bonita também. Me inspirei. E comprei essa também. Me inspirei no lado dela, né? Na casinha dela. Olha aí, gente. Já colocamos a torneira, olha. Que linda. Duas opções de água, né? Pra usar. Tá ligando aqui, ó. Pode usar assim, pode usar assim também. Tem uns dois botãozinhos aqui. Duas opções. Gostei, amei. Tô perguntado a ela, que é a Tami. Vou deixar o arroba dela marcado. Que eu tinha perguntado sobre a torneira dela. Tudinho. Perguntando preço, local, tudinho. Acho a torneira dela muito bonita também. Me inspirei. E comprei essa também. Me inspirei no lado dela, né? Na casinha dela. Bom dia. Por aqui já temos mais roupas estendidas hoje, né? Mais um dia de roupa, né? Estendi ontem também, que é domingo. Hoje é segunda-feira, né? Tô estendendo mais roupas que tinha lá de molho. Olha aí. Enchei o joaral de manhã. Do Senhor. Que seja o que Deus quer na nossa vida. Não o que a gente quer. Não as nossas decisões. Mas os planos de Deus e as decisões que Deus quer pra nossa vida. Tá certo? Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Deus abençoe cada um poderosamente que está sempre aqui me acompanhando. Uma ótima semana pra nós. Que seja uma semana produtiva. Uma semana com saúde. Uma semana na presença de Deus. Que tudo seja de acordo com a vontade. Gente, deixando aqui também. Falando pra vocês também que eu não tô no encontrinho das proprietárias do lar. Comecei até divulgando na segunda-feira ainda um pouquinho. Mas parei. Vou fazer parte de outra coisa, assim. Que não tem nada a ver, assim, com o Instagram. Mas Deus sabe de tudo. Mas vai ser algo muito bom também. Que eu vou estar contando pra vocês logo mais na frente, né? Mas agradeço o carinho das ADM. Mayara e Dani também. Que me receberam no grupo com bastante carinho. Sou muito grata a todo mundo que conheci também lá. Deus abençoe cada um poderosamente. Gente, agora já aqui em casa, né? Bora cuidar, né? Tem muito prato pra guardar. Tem muito prato pra lavar, esquentar o almoço. Ainda estamos de bagunças de reforma, né? O esposo tá terminando de colocar o outro lado aqui do corredor. E aqui ainda vai faltar comprar mais um. Dia de obra por aqui. Gente, terminando agora o rodapé agora. E ainda falta, né? Comprar a caixa. Uma caixa de cerâmica pra colocar nessa parte aqui que faltou. A mulher, né? Ele fez os cálculos. Mas a mulher acabou calculando errado quando chegou lá, né? Oi, gente. E aí, gente. Boa noite. Atualizando vocês por aqui, né? Olha que a pessoa tá fazendo feijão, gente. Pronto. Tô fazendo feijão essa hora. Cheguei do ensaio do Ministério de Mulheres. Minha esposa já foi trabalhar, que ele tá à noite esse mês. Meu filho acabou de chegar e tô por aqui. Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Gente, bom dia ainda. Vai dar meio dia, mas ainda eu tô dizendo bom dia. Deus abençoe cada um poderosamente. Uma quarta-feira de vitória. Uma quarta-feira produtiva, viu, gente? Deus abençoe cada um. Saúde e felicidade. Gente, é uma baguncinha que temos por aqui, gente. Sim, colocamos a torneira de plástico de novo, gente. Aquela torneira de inox se deu ruim. Minha esposa ia comprar uma pecinha. Saiu agorinha. Pra comprar. Como essa é de plástico, tinha que ser um joelho de... Ah, o joelho que tá dentro parece que é de plástico. Ele ia comprar um joelho de ferro. Ele saiu agorinha. Aí deu infiltração na parede. Saiu molhando, foi tudo. Começou alguns dias infiltrar a parede. E nessa noite, ela vazou mesmo. Ela agou a cozinha todinha mesmo. A gente colocou essa daqui por enquanto aqui. Gente, tudo prontinho. De repente, né? Acontece isso. Tem que quebrar tudo. Tirar essa pedra aí pra ver esse vazamento. Que eu acho que o cano quebrou dentro. Eu tô dizendo a ele. Quebrou dentro da parede. Porque tá vazando muito embaixo. E do outro lado da parede tá infiltrado. Gente, olha a dica aqui do meu esposo aqui. Quando você colocar torneira. Qualquer torneira. Entendeu? Que seja dentro da parede. O ideal é colocar esse aqui, ó. Esse aqui do azul. Que tem esse metalzinho aqui dentro, ó. Por quê? Esse tipo de plástico, assim. Ele pode, no caso, rachar. Trincar. Um movimento errado que você fizer. Ou então, como aconteceu aqui. Que a gente colocou uma torneira de metal. Quando ele foi colocar. Ela não casou. Na parte de plástico. Quando eu botei, ela remoeu. Aí o que aconteceu? Ficou um vazamento. E aí, filtração na parede. Quando eu cheguei, tava tudo molhado aqui pelo chão. Então, por isso que aconteceu isso aqui, ó. Pra evitar esse tipo de danos. Colocar joelho de azul. Que tem essa extensão aqui de metal. Gente, ele vai colocar torneira. Só que vai deixar assim, sem as pedras. Tudo aberto assim, exposto. Porque vai ficar vendo. Se vai acompanhando, né. Se vai ter algum vazamento de hoje pra amanhã. Que vai ligar a água daqui a pouco, né. Ele vai deixar só a torneira no lugar. Aí vamos ver, né. Oi gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que tá a noite de vocês por aí, gente? A minha, tô aqui, ó. Lavando o banheiro. Dando aquele trato no banheiro. Tava precisando, né. E molhada e suora. Gente, já finalizando por aqui, viu. Já coloquei cheirinho. Só vou secando mesmo. Dá um trabalhozinho, né. Mas é bom ver o banheiro limpinho, cheirosinho. Ficou ótimo, gente. Com o piso aqui no corredor. Ficou ótimo mesmo. Era uma poeira daquela. Finalizei por último com esse cheirinho aqui da Uau. Peguei até na promoção, no mercadinho. Um litro. No mercadinho aqui perto. Um litro por R$5,39. Alguma coisa assim. Eu acho que tava barato, né. Porque um litro vai render bastante. Tem um cheiro muito... Pia limpinha, né. Tudo organizadinho. Eu não podia deixar de falar e mostrar o sabão líquido que eu tô usando aqui, né. Que é o sabão da Soécia. Família Soécia. Produtos maravilhosos, gente. Esse sabão líquido aqui. A gente ama aqui. Pra tá usando aqui na pia. Tem que tá aqui. Gente, também lembrando, né. Que tem gente que pergunta quando eu tô lavando o banheiro. Mostrando alguma coisa. Esse botão da minha descarga, gente. Da descarga fácil. Foi um recebido aqui. Logo quando o banheiro nem era reformado ainda. O banheiro era todo pra reformar ainda. A gente recebeu. Gente, ela faz entrega pra todo o Brasil, viu. Então chama no direct e faz teu pedido. Que é ter um botão. Tem vários modelos. São muito chiques. Tem de vários modelos. Aí você chama no direct e tava tendo frente grátis pra moção. Não sei se tá... E o cheirinho que não pode faltar, né. Que eu sei que vocês amam quando eu tô mostrando esse cheirinho aqui. Que é o aromatizador de ambientes da WE Expirações. Que eu dou na toalha. Coloco no tapetinho aqui. Nesse outro. Cheio. Maravilhoso, gente. A gente ama. Aqui em casa. Dou uma espirradinha no ar. E banheiro limpinho. Finalizado, né. Do jeito que a gente gosta. Chega da gosto de entrar, né. Porque tava sujo, viu. Que de reforma. Gente, cuidando por aqui, né. Lavando os pratos. Eu já tô aqui na cozinha, né. Limpando o fogão também. Usando essa duplinha aqui da 3D. Que é o multi-use. E o limpa-vidros pra finalizar depois, né. Já joguei uma borrifei um pouquinho aqui. Pra tá passando um paninho.